Bom, quero aqui agradecer a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória, a oportunidade que Ele nos deu de, todo esse ano, trabalhar intensamente. Hoje, o último dia, inserce hoje aqui nesse plenário, nesse palácio maravilhoso que é o Palácio Tiradentes. Só tenho que agradecer, os trabalhos param nas sessões, mas continuam o trabalho no dia a dia, o trabalho nos nossos redutos e que Deus possa abençoar todos os deputados, aos funcionários da Assembleia, a todos que contribuíram para que a gente chegasse até aqui e principalmente a população do Estado do Rio de Janeiro.